Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta fria tarde de sábado, na qual estamos aí na expectativa para a partida de amanhã entre Vasco e Palmeiras. Diretamente de São Paulo, onde vai acompanhar e cobrir para o canal de dentro do Allianz Parque, Lineker Beyond gravou um vídeo para a gente aqui no canal, para você acompanhar como está o Allianz Parque na véspera dessa partida, as questões de ingresso e esse vídeo vai estar aqui dentro do nosso programa da tarde, aqui ainda nesse vídeo. Além disso, eu vou falar sobre o Vasco que vai entrar em campo amanhã. Qual será o time titular? Eu vou trazer para você, vascaína, aí do outro lado, o provável time titular do Vasco que irá enfrentar o Palmeiras. Também vamos falar sobre Felipe Coutinho, que está mudando de clube, mas não é para o Vasco que ele está vindo nesse momento. Então, para isso, vou te pedir aquela moral de sempre, aquele carinho. Senta o martelo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, vem para o grupo de WhatsApp, amanhã vai ter bolão valendo grana, vai ter aí o nosso bolão valendo camisa do Vasco Pro Anual, tem a Liga do Cartola e no grupo de membros você tem acesso a todas essas experiências do canal Os Vascaínos. Então, o link está aqui embaixo, você tem aqui dentro da descrição desse vídeo como ser membro. E também tem um link aqui também na descrição do grupo grátis do canal Os Vascaínos, que não tem essas experiências todas, mas tem muita resenha também. Mas é muito melhor estar no grupo de membro para fazer live com a gente. O segundo recado é o da Vaidebet. Você conhece a Vaidebet? A Vaidebet é a casa de palpites do canal Os Vascaínos, é a nossa parceira oficial. A Vaidebet está dando 100% de retorno sobre o seu primeiro depósito na casa deles. Você botou 20 reais lá, você vai ganhar mais 20. Botou 30, ganhou mais 30. Botou 100, ganhou mais 100 e por aí vai. Então, você que criar a sua conta na Vaidebet vai ter 100% de retorno para fazer os seus palpites esportivos. E você que gosta dos joguinhos, gosta do aviãozinho e outros jogos, outros games, vai lá. A Vaidebet está dando 10 reais para você que criar o seu, aliás, a sua conta com o link que está aqui, o primeiro link fixado para você. Você vai estar ganhando 10 reais para fazer as suas entradas lá nos joguinhos no site da Vaidebet. Agora, bora para o vídeo, porque temos muita coisa para falar. Meu amigo Vascaíno, minha amiga Vascaíno. O Vasco está viajando neste exato momento para São Paulo. O Vasco vai de avião para São Paulo. Chega lá daqui a pouquinho. A viagem é muito rápida, cerca de 45 minutos de voo do Rio de Janeiro para São Paulo, SP, onde o Vasco enfrenta o Palmeiras amanhã às 18h30. O Palmeiras deve vir a campo com a equipe titular. A equipe que está acostumada a enfrentar todos os times na América. Vamos falar a verdade e ser bem claros com o torcedor vascaíno? Olhando do ponto de vista de tabela, é ruim para o Vasco qualquer resultado que não seja uma vitória em qualquer lugar que for jogar. Porém, sendo realista dentro das possibilidades, estamos enfrentando o melhor time da América. Essa é a realidade. O Palmeiras, há muito tempo, tem o melhor time da América. Para termos uma noção, o Vasco teve 10 treinadores durante o período em que Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras. Um trabalho sólido, com jogadores habituados ao esquema do treinador, que tem o elenco na mão, conquistou diversos títulos. Então, baseando nessas informações, no que o Palmeiras vem entregando, o Palmeiras que já está na semifinal da Taça Libertadores de novo, ganhou do Deportes Pereira por 4x0 lá na Colômbia, temos que ser sinceros. Palmeiras em grande fase, é uma grande equipe, um empate lá amanhã não seria um mau resultado. Seria um resultado até bem interessante para um Vasco que depois pega o Bahia fora. E aí sim, contra o Bahia, temos a obrigação de vencer, independente de jogar fora de casa. Então é hora de a gente observar essa partida com o Palmeiras com pés no chão. Porém, do ponto de vista de tabela, o Vasco vai para tentar vencer a partida. E óbvio, se o Vasco ganha do Palmeiras lá, seria um ganho muito grande na confiança. Seria um Vasco que bateu o Atlético Mineiro, bateu o Palmeiras e vai contra o Bahia com toda a confiança, indo aí, quem sabe, para 4 jogos de invencibilidade. Seria sensacional. É um momento de transição, divisor de águas dentro da temporada. Então, o Vasco vai lá para pontuar, mas óbvio, os jogadores estão focados e a ideia é bater o Palmeiras lá dentro do Allianz Parque. Até agora, a informação que nós temos é que o Palmeiras vai a campo com a equipe titular. E a gente vai ter essa ponderação em relação a isso, por conta dessa parada aí do Palmeiras jogar com o time titular, porque não é mole pegar os caras lá, não. Porém, ainda tem aí a possibilidade do Abel Ferreira poupar alguns jogadores. O Palmeiras chegou ontem a São Paulo, depois da viagem no jogo de quarta-feira, lá na Colômbia, teve problema no voo. O time está cansado, o elenco está cansado. Então, esse Palmeiras pode aí, quem sabe, poupar alguns jogadores e aí tornar essa partida um pouco mais fácil para o Vasco da Gama. O Vasco deve ir a campo com a seguinte formação. Léo Jardim, na zaga, Capasso e Medel, nas laterais, Robson e Lucas Piton, o meio-campo formado por Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, além de Gabriel Peck numa ponta, Serginho na outra e Pablo Verrete no ataque, no comando do ataque do Gigante da Colina. É um Vasco muito parecido com o Vasco que ganhou do Atlético no último domingo no Maracanã, estávamos lá, cobrindo para o canal cada palmo daquele estádio maravilhoso, daquele momento maravilhoso. Um Vasco bem parecido com a equipe muito aguerrida que bateu o galo. E aí, você concorda com esse time? Você acha que esse Vasco pode bater o Palmeiras? Está acreditando num bom resultado amanhã? Coloca aqui nos comentários a tua opinião. É muito importante você curtir o vídeo e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Agora, diretamente de São Paulo, Lineker Biondi, nosso irmão aqui do canal, está lá trabalhando, cobrindo tudo de Vasco e Palmeiras aqui para o canal, direto da capital paulista, direto do estádio do Verdão. Então, você, vascaíno, fica agora com o Lineker Biondi, trazendo informações de ingresso sobre o estádio, está tendo evento na Alianza Arena. Olha, um grande estádio pode receber eventos e pode receber futebol. Está vendo aí pessoas ligadas ao consórcio do Maracanã? Está vendo como é que funciona as grandes arenas? O Maracanã precisa ter o mesmo tratamento do Allianz Parque. Então, vai daí, Lineker, meu irmão. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a lista de relacionados para a partida do Vasco contra o Palmeiras. Família vascaína, rapaziada aí no canal, Oi, vascaínos. Allianz Parque agora ao vivo, um grande evento que vai ter aqui agora, o show do EITIS, uma banda coreana, né? Não conheço, mas muita movimentação aqui em torno do estádio. Já está tendo uma música aqui da banda coreana e a gente está aqui cobrindo a situação de ingresso e jogo entre Vasco e Palmeiras amanhã. Lembrando que o torcedor que está sem ingresso, o torcedor vascaíno está vindo do Rio, sem ingresso aqui no Palmeiras é um pouco diferente. Não existe ingresso impresso. Então, não temos aí a questão do ingresso impresso, nem carteirinha, nada do tipo. O ingresso aqui é o seguinte, você entra lá no www.ingressopalmeiras.com.br e a partir daí você faz o seu cadastro, cadastra lá a sua facial e tem direito à compra de um ingresso. Como que você entra aqui no Allianz para assistir o jogo entre Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco amanhã? Através da sua facial com o seu ingresso cadastrado. Não tente, torcedor, vir para cá sem ingresso para tentar encontrar ingresso na hora. Não é possível. Então, fica aí o meu aviso. Lembrando que o Vasco amanhã enfrenta o Palmeiras aqui às seis e meia da tarde. O técnico Ramon Dias surpreendendo aí na lista de relacionados. Não relacionou o Figueiredo e as surpresas de Jair e Puma Rodrigues voltando, né? A lista de relacionados pode ser aí o ponto positivo na recuperação de ambos os jogadores. Léo Pelé está suspenso, Capasso deve entrar em campo no lugar do zagueiro pela esquerda e a gente espera aí, expectativa de muito, torcedor vascaíno aqui no Allianz Parque. Então, fica aí direto de São Paulo, Allianz Parque. Vai ter show agora do EITs, mas a gente vai acompanhando todos os passos para a partida de amanhã entre Palmeiras e Vasco. Lembrando, o Vasco de olho em Santos e Bahia. O Bahia enfrenta o Botafogo no Newton Santos e o Santos vai lá na Arena MRV, na estreia da Arena, enfrentar o Atlético Mineiro. Um forte abraço e saudações, vascaínas! Ah, é para mostrar aí para os críticos do Maracanã que existe sim, conseguiu manter o estádio e também grandes eventos, né? Isso aqui é a prova que o Allianz Parque hoje, aqui, ao vivo, sobrevive aí a grandes eventos e a disputa do Campeonato Brasileiro, Libertadores, no caso de Palmeiras e outras competições. Aí, Allianz Parque, ao vivo, amanhã, Vasco e Palmeiras, que Palmeiras e Vasco estaremos aí transmitindo para vocês. Um forte abraço e saudações, vascaínas! E a lista de relacionados do Vasco para o jogo de amanhã deixou uma pulga atrás da orelha do torcedor vascaíno. Por quê? Lucas Figueiredo está fora da lista por opção de Ramon Dias. Quer dizer que o Figueiredo está fora, totalmente fora dos planos? Claro que não. Mas o Ramon Dias tem esse negócio. Quem está treinando bem, vai para o jogo. Quem está treinando mal, não vai para o jogo. E o Figueiredo, por opção do Dom Ramon, não estará com o elenco em São Paulo. Como falei no começo desse vídeo, o Vasco já está viajando e Lucas Figueiredo não está ali. Como o Lineker bem falou no vídeo dele, Puma Rodrigues e Jair estão de volta. Quem sabe Puma não possa ter uma oportunidade em um segundo tempo? Quem sabe o Jair não possa ter uma oportunidade ali? Caso Praxedes ou Paulinho precise sair de campo nessa partida. Ramon Dias tem o interesse de recuperar o futebol dos dois jogadores. Eu discordo de grande parte da torcida do Vasco que já definiu que o Puma não serve. O Puma mostrou no começo do ano, sendo ele um jogador de seleção uruguaia, que é um bom jogador. Pode ter se perdido. Não sabemos se teve algum problema pessoal que ajudou o jogador a cair de rendimento ou alguma situação extra-campo. Então, por isso, eu ainda acredito que o Puma Rodrigues possa vir a render. É um bom jogador que caiu de produção. O mesmo serve para o experiente Jair, que retorna a essa lista e pode ser um jogador a ajudar o Vasco ainda esse ano. Jair é um multicampeão com o Atlético, um jogador experiente, um jogador que já teve excelentes atuações com a camisa do Vasco. O grande problema do Jair é, como falei no vídeo de quarta-feira aqui do canal, o problema do Jair é a intensidade. Ele não entrega a mesma intensidade, a mesma pegada que para Chedes e Paulinho. E por isso, pela forma de jogar da equipe do Ramon Dias, o nosso Jair acaba tendo problemas para se adaptar. Mas para isso, tendo o Ramon Dias com vontade de recuperar o futebol do Jair, pode ser que o nosso jogador possa vir a ter oportunidades ou que tenha mais facilidade de se adaptar. Por conta da boa vontade de Ramon Dias, o mesmo serve para o Puma. Eu ainda acredito que esses dois jogadores possam vir a ajudar, ainda que saindo do banco. E você, ainda acredita em Jair? Ainda acredita em Puma Rodrigues? Eu ainda acredito e quero saber a sua opinião. Agora, mudando de assunto, eu vou falar de Felipe Coutinho, que está mudando de clube e já chegou a um acordo com o Aston Villa para jogar no futebol do Catar. Pode ser que o Coutinho vá lá fazer aquela graninha antes de voltar para casa para vestir a Cruz de Malta. Mas eu fico preocupado, porque o Coutinho pode fazer ali um contrato grande e acabar ficando preso, tendo dificuldade de sair de lá para voltar ao Vasco. O Coutinho já tem 31 anos, é um jogador já mais velho, é um jogador que se vier para cá com 34, 35 anos, eu acho muito ruim. Eu queria ter o Felipe Coutinho aqui ainda em condições físicas de ajudar o Vasco. Mas você vai falar, Edu, o Paia tem 36, beleza, mas dá para ver uma diferença física de um para o outro. O Coutinho tem tido problema físico há muito tempo, inclusive esteve fora da Copa do Mundo por lesão. O Coutinho é um jogador que tem tido muitos problemas ao longo da carreira, depois dos 30 anos, principalmente por conta de questões físicas. Então já vai ficando claro que o final de carreira do Coutinho, aos 34, 35, não será tão saudável quanto o do Paia, que estava jogando lá no Olimpique e agora chega para jogar no Vasco em plenas condições. E você, o que acha a respeito disso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Amigo Vascaína, obrigado por assistir o vídeo até o final. Amiga Vascaína, inscreva-se aqui no canal Os Vascaínos. É muito importante que você se inscreva e apoie o nosso trabalho aqui no canal Os Vascaínos. Estamos juntos. Amanhã tem pós-jogo aqui no canal. Tem toda a cobertura de Vasco e Palmeiras. Você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal Os Vascaínos. Estamos juntos. Aquele abraço e valeu! Aquele abraço e valeu! Obrigado.